Olá, meu nome é Maria Thalita, sou fisioterapeuta e mestre em fisioterapia. Vou apresentar o trabalho intitulado como o contexto e a efetividade das pausas intra-jornada na saúde dos trabalhadores, revisão sistemática. Estudos na literatura demonstram que a aplicação da pausa para descanso difere em tipo, tempo de duração e frequência. E essa heterogeneidade nos protocolos de aplicação se apresenta até mesmo em protocolos aplicados em populações ocupacionais semelhantes. Essas diferenças podem contribuir para aplicações práticas equivocadas e que não contribuem para a recuperação física e mental do trabalhador, devido à fundamentação teórica inconsistente. Por isso, o objetivo deste trabalho foi realizar duas revisões sistemáticas, a primeira com o objetivo de caracterizar e definir os intervalos para descanso intra-jornada de trabalho aplicados sobre o contexto da saúde de trabalhadores em geral, e a segunda revisão com o objetivo de sintetizar a efetividade da pausa para descanso sobre a saúde e bem-estar de trabalhadores em geral. Para a elaboração das duas revisões, realizou-se buscas nas bases de dados PAMP-Med, Embase, Sinal, Web of Science, PsycInfo, Scopus e Cochrane Library. As buscas foram atualizadas em janeiro de 2020 e foram considerados elegíveis para as duas revisões os estudos que aplicaram a pausa intra-jornada de trabalho sobre o contexto da saúde de trabalhadores em geral, sendo pausas aplicadas em ambiente real ou simulado, espontâneas ou programadas, e foram excluídos os estudos que não reproduziram a tarefa ocupacional. No total, foram encontrados 2.672 artigos, sendo que destes, 62 foram incluídos na revisão número 1 e 36 artigos foram incluídos na revisão número 2. Todos os estudos tiveram a sua qualidade metodológica avaliada por meio da ferramenta de avaliação da qualidade metodológica proposta pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Em ambas as revisões, o grande número de estudos foram classificados com qualidade metodológica regular. Sobre os resultados parciais encontrados, para melhor compreensão e organização, os estudos foram divididos em segmentos ocupacionais, escritório, saúde, agrícola e industrial. Observamos que, para a denominação da pausa intra-jornada de trabalho, os termos mais aplicados são break, pause e intervalos. Entre os tipos de pausa aplicados, ativa ou passiva, observamos uma prevalência pela aplicação da pausa passiva. Observada em 20 estudos. Os resultados parciais das análises da frequência de aplicação da pausa, tempo de duração da pausa e ciclo-tarefa-pausa apontaram grande variabilidade, tanto entre segmentos ocupacionais, quanto intra-segmento ocupacional. E entre os segmentos, os estudos realizados com população de escritório, foram os estudos que aplicaram protocolos mais divergentes, com maiores diferenças. Os resultados parciais da aplicação da pausa sobre a saúde e bem-estar dos trabalhadores apontaram diminuição da dor e desconforto músculo-esquelético, diminuição da fadiga muscular, aumento ou manutenção da produtividade e desempenho no trabalho. Apesar dos resultados positivos, ainda encontramos um número considerável de estudos que relataram efeitos não significativos. Conclusão. A variabilidade existente nos protocolos de aplicação da pausa para descanso impossibilita sua caracterização padronizada, podendo ser considerada como uma possível justificativa dos resultados de seus efeitos se retratarem divergentes. Obrigada. 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 Tchau.